Fala, moleques e molecas, beleza? É Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Vlog Bom, pessoal, eu não sei se vocês sabem Mas agora, quarta passada, quinta, sexta, sábado e domingo Eu estive em São Paulo em um evento muito conhecido Chamado Brasil Game Show E a repercussão desse evento, galera, foi chegando Nossa senhora, foi muito grande Foi muito grande por vários e vários motivos, né? Que já já eu vou falar pra vocês Foi uma repercussão tão grande que eu tive Eu senti obrigação de vir e falar o meu ponto de vista pra todos vocês Então vamos lá Primeiramente eu tenho que deixar bem claro pra vocês Que alguns de vocês vão discordar da minha opinião Então, existe aí um campo dos comentários Que você pode chegar e pode falar Rezende, eu discordei de você por isso, isso e isso Isso, 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 isso Não precisa chegar e falar Rezende, você é uma bosta Rezende, você é uma mula Rezende, você é uma anta Rezende, você é um... Né? Então, não precisa de nada disso Você só chega nos comentários e fala Rezende, eu discordei de você Por causa desse negócio aqui, entendeu? E aí a gente discute E aí a gente vê quem está certo, beleza? Eu só vou deixar aqui, explícito no vídeo O meu ponto de vista e o que eu achei O que eu acho que deveria ter sido feito E essas coisas Beleza? Então, vamos lá Primeiramente eu quero explicar pra vocês O que é essa Brasil Game Show Pessoal, a BGS é um evento gigantesco, né? O maior evento da América Latina de games E as marcas em geral Muitas e muitas marcas Expõem seus produtos lá em seus stands Mas, há uns 3 anos atrás Alguns youtubers começaram a ir nesses eventos Frequentar esses eventos e tal, né? E aí, indo youtubers Os inscritos também vão Porque o pessoal chega no vídeo e fala Galera, vou estar em tal evento Em tal dia, em tal hora E aí a galera que gosta do canal do cara Vai lá, né? E aí a BGS começou a ficar tradicional Dos inscritos irem para encontrar os youtubers Porque praticamente todos os youtubers conhecidos E também menores Vão lá, né? Para encontrar, fazer esse meio que encontro Para não ter que fazer um encontro Em São Paulo ou no Rio de Janeiro e tal Meio que o evento ficou tradicional Por encontro de inscritos lá, né? Mais ou menos isso Eu sei que vai ter muita gente que vai falar Como eu vi vários youtubers falando que Ah, youtuber é uma coisa à parte Youtuber não vale nada Tem uma feira por trás O evento é muito maior que os youtubers Cara, os youtubers são muito importantes lá Eu vi com os meus próprios olhos Um mar de gente lá embaixo do stand da Ubisoft Gritando o nosso nome Então isso não é importante, cara Pelo amor de Deus Então você tá cego Ou você, não sei, não sei o que você tem na cabeça Eu vi sim, youtubers falando Os youtubers falando que os youtubers Calma, deixa eu explicar de novo Alguns youtubers falaram que os youtubers Não valem praticamente nada Eu não entendo, então Só porque a pessoa trabalha na TV Falando que os youtubers não são humildes Porque eles estão pedindo algo mais da credencial Cara, se você acha que um youtuber só merece a credencial O VIP Meu Deus do céu, cara O VIP lá é 300 reais Garanto que praticamente todos os youtubers conseguem pagar isso O mínimo que a gente poderia receber É um lugarzinho, um espaço lá Pra conversar com os inscritos Uma organização boa Pra fila, pra não ter problema Pra não ter caos Porque é uma coisa muito triste Você pegar e ver um inscrito seu Querendo falar com você E você não poder sair Você não poder sair do stand Que é o que aconteceu comigo Eu sou Se você me conhece Se você já foi em um evento que eu vou Você sabe que eu quero causar Eu quero sair e falar e conversar com os inscritos Mesmo que eu passe mal lá no meio dos inscritos E fique com pressão baixa E fique suado E fique uma porca velha Eu quero ficar no meio de todo mundo Não quero ficar em stand Não quero ficar lá preso Porra, eu queria Chegou uma hora que eu queria sair lá Do stand que eu tava Pra conversar com os inscritos Pra pelo menos tirar foto Eu sei que é um pouco Perigoso Né É Ficar na grade e tal Porque daí o inscrito pula E a grade cai E acontece essas coisas Mas pelo amor de Deus, cara Ficar no stand é muito pior Ficar no stand Você fica só olhando O pessoal É Por exemplo Tinha muita gente com chocomilk na mão É Falando Eu quero te dar E eu falava Mano, eu quero pegar também Mas eu não consigo Eu não consigo Minhas seguras não deixam eu sair do stand Era o que eu mais tentava falar Eu tava falando assim Galera, eu não consigo sair daqui O pessoal não deixa Eu quero Mas o pessoal não deixa Entendeu? Isso é muito ruim, cara Isso é muito ruim Muito triste Eu fiquei mal pra caramba No, acho que no segundo dia Que eu tive que sair Com segurança É E aí Uma montoeira de gente Correu atrás de mim Com seguranças E aí eu passei a fita Da saída E o pessoal não podia passar Porque se eles passassem Eles não voltavam E aí Eu queria voltar lá Pra Pra Tipo Assinar Fazer os autógrafos Tirar foto E eu não pude Porque Senão Iria dar confusão Eu vi alguns youtubers Que foram expulsos Entre aspas Do evento É Cara Eu não sei nem o que falar Sobre isso Eu não sei nem o que falar Então eu não vou nem Tocar nesse assunto Tá Mas Eu vi sim Muitos inscritos chorando Porque não conseguiram Falar comigo Ou com outros youtubers E isso é de cortar o coração Cara Cortar o coração Porque Eu não ganhei nada Pra estar lá na BGS Eu não recebi Nenhum dinheiro Pra estar lá Eu gastei Acho que Vou falar até valores Tande-se Gastei acho que quase 4 mil reais Pra estar lá Né Um evento legal Confortável Porque eu também não vou Num lugar pra Ficar mal acomodado Não Eu quero ficar num lugar Bom Lugar legal Um lugar que eu me sinta Confortável Pra chegar à noite Depois desse evento E descansar bem E tal Né Vocês vão ver O lugar que eu fiquei Lá Junto com os youtubers Mas A BGS não me pagou nada Então o mínimo Que eu queria Era conversar com todos os inscritos Nem que eu ficasse lá Até Sei lá 10 da noite Né Mas no segundo dia O pessoal falou Que a gente tinha que ir embora Cara Isso foi muito ruim Muito ruim mesmo Não gostei Né Não posso falar mal Falar mal Da BGS Dos seguranças Eu não vou fazer isso Por quê? Porque eles tentaram me ajudar Né Eles viram que eu tava com muita gente lá E tentaram Me ajudar Eu sei que É complicado O pessoal compara a X5MA Que é um evento Com a BGS Cara Não dá pra fazer essa comparação Não dá pra fazer essa comparação Porque Na X5MA A fila Ela fazia uma volta Beleza Ela dava uma volta no estande Na BGS Se fosse fazer fila Iria de uma ponta Da BGS A outra Era muita gente Então eu fico pensando Se colocasse esse tanto de gente Que teve na BGS Na X5MA Eu não sei o que iria acontecer A gente precisa ver Né Pra Ver o que vai acontecer É Eu Eu acho que poderia ter sido organizado melhor Os primeiros dias No terceiro e quarto dia A organização foi melhor Né Fecharam o estande da web Eu não sei por qual motivo Mas fecharam o estande da web Que era onde os youtubers ficavam Eu não cheguei a ficar lá no estande da web Porque eu estava no estande da Ubisoft Né E lá no estande da Ubisoft Tinha uma fila certinho e tal Mas era uma confusão do mesmo jeito Nos primeiros dias foram bem complicados Principalmente no primeiro e segundo No terceiro dia É Quarta, quinta, sexta É No sábado e no domingo Já estava um pouquinho mais organizado Né Eu sempre chegava lá um pouquinho mais tarde Cinco Cinco e meia e tal Pra Pra chegar um pouco descansado E poder ficar até as dez Né E E no terceiro e quarto dia Foi um pouco mais organizado Mas Mas Eu vou ter que deixar bem claro aqui Que eu vi alguns youtubers Alguns youtubers Me Me colocando a culpa De De terem saído Né Do estande e tal Cara Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver Eu simplesmente cheguei no horário Que eu falei que eu ia chegar E aí Eu vi alguns youtubers Que estavam lá Desde o meio dia já Eles saíram Saíram todos os youtubers E aí chegou O pessoal que chegou comigo E aí eles ficaram no estande E aí colocaram a culpa em mim Falando que eu tinha expulsado Alguns youtubers do estande Nada a ver Mano Nada a ver Tá ligado Quando que eu vou ter poder Para expulsar alguém Tipo Eu sou um youtuber Como qualquer outro Que estava lá Né Eu simplesmente cheguei No meu horário Eu acho que a BGS A própria BGS Tinha dividido em horários Né Do meio dia a 5 E da 5 Até o final do evento Que era o horário Que eu e os meus amigos Chegavam Né E E aí alguns youtubers Falaram que Ficaram puto comigo Eu não sei Se você ficou puto comigo Cara Relaxa tá Não foi eu que tirei você Não foi nem eu que falei Alguma coisa É Eu estava de boa na minha Só cheguei E entrei quando falaram Para eu entrar Né E E no outro dia Aí Estava um pouco mais organizado Eu tentei Ficar lá fora O segurança chegou para mim E falou Cara você não pode ficar aqui fora Vai ter problema Juntou uma muvuca Em volta de mim Tipo Muita gente mesmo E aí eu fui obrigado A entrar lá dentro do estande Mas aí eu falei Cara Eu só vou entrar dentro do estande Se tiver uma organização Se tiver uma organização E aí Eles fizeram uma organização Arrumaram uma filazinha para mim E tal E aí ficou mais tranquilo Eu consegui tirar foto Praticamente com todo mundo No último dia Eu queria que tivesse sido assim No sábado Porque no sábado Tinha bastante gente também E eu queria ter falado com todos Eles E todos vocês Então cara Eu vi muitos pais nervosos Muitas mães bravas Eu vi até um pai Quase chorando lá De raiva Por não ter conseguido Tirar foto Com os youtubers E aí ele até pulou a grade Brigou com o segurança E chegou em mim E falou Cara tira uma foto Com meu filho Meu Na hora eu tirei Eu não sei se vocês Conseguem entender Que não foi culpa nossa Nós vamos lá Para tentar encontrar vocês E eu estou ali Não estou nem aí Para a feira Tipo eu quero só Encontrar com vocês Né Se eu fiquei no estande Do Ubisoft Se eu fiquei no estande Da Web Se eu fiquei no estande Que arrumaram lá Para a gente depois Cara para mim tanto faz Podiam ter me colocado No teto Se lá no teto Tivesse inscrito Estava bom para mim Então É Eu vi alguns pais nervosos Eu vi também Que alguns pais Estavam nervosos Com a organização do evento Mas não com os youtubers Eu agradeço Que vocês tenham entendido isso Mas mesmo assim Eu peço desculpa Tá Eu não sei nem O que pedir desculpa Mas peço desculpa Se você foi lá De São Paulo mesmo Ou de fora de São Paulo E tentou Tirar foto comigo Ou tirou Tentou mandar algum Show comigo Que alguma coisa E não conseguiu Me perdoa cara Não foi a minha intenção Não foi a minha Cara Se eu pudesse Como eu disse Eu ficaria O evento inteiro Lá O único problema É que Me falaram Que eu não poderia Sei lá Ficar lá fora Do stand Me disseram Que eu teria que ficar Dentro Para não ter confusão Perguntaram Se eu fui expulso Do evento Não Não fui expulso Em nenhum momento O único momento Que um segurança Chegou e falou Que eu teria que Ser tirado Ser tirado De lá Foi na hora Que estava essa muvuca Em volta de mim Que eu estava fora Do stand Mas eu vi Alguns youtubers Falando Que dava Para Na verdade Eu vi um canal Falando Eu fui pesquisando Alguns vídeos Sobre a BGS E eu vi Um vídeo Que a pessoa Estava xingando Os youtubers Que foram expulsos Sei lá o que Eu não vi muito bem Mas Ele disse Que dava Para ter feito Sem segurança Sem nada Cara Não dava Isso eu te falo Que não dava Porque Eu tentei Eu tentei Mas em menos De 5 minutos Chegou um cara Pegou no meu braço E falou Você não pode Ficar aqui E eu vou falar o que Ele é o segurança Ele é o cara Que está lá Responsável Pela segurança De todo mundo Eu vou fazer o que Então Se o cara Chegou para mim E falou isso Eu segui a ordem dele A única coisa Que eu pedi em troca Foi que tivesse Uma fila organizada Para que eu pudesse Tirar foto Com todo mundo Todos vocês Então É isso O meu ponto de vista Foi esse Sobre os youtubers Que foram expulsos Acho que foram Um ou dois Eu não estou Inteirado sobre isso Mas Não sei o que aconteceu Como eu disse Eu não vou Me colocar Na pele deles Eu não sei O que aconteceu Eu não sei O que eles estavam fazendo Eu não sei Como o segurança chegou Então Eu prefiro não comentar Sobre esse assunto Tudo bem Agora também Sobre esse assunto Que falaram Que só porque eu cheguei Tiraram os youtubers Não Não tem nada a ver Eu cheguei lá No horário Que eu tinha falado Que ia chegar E aí eu vi Vários youtubers saindo E aí a galera Começou a gritar Resende Resende Que se você for No vídeo Acho que do Christian É no Christian Do Eu Fico Louco Tá lá a galera Gritando E aí eu entrei Simplesmente isso Eu não tenho poder nenhum Para tirar alguém E colocar alguém No stand Quem faria isso Seria a minha network E eles também não fizeram Eles preferiram Deixar todos os youtubers lá E pronto Cara Só isso Né Então se você ouviu falar Que foi eu Que alguém tirou Por causa de mim Ou Que alguém Colocou alguma pessoa Por causa de mim Não Não tem nada a ver Nada a ver Nada a ver Nada a ver Beleza Então Eu acho que é isso Sobre a BGS Eu acho que ficou bem claro Se eu vou no próximo evento Da BGS Não sei Não sei Provavelmente eu vou Provavelmente eu vou Eu só peço Que se você É algum organizador Do BGS Se você Faz parte De algum Se você tem Alguma influência Na BGS Peça que Pelo menos Deem um pouquinho Mais de valor Valor ao youtuber Porque Tem youtubers lá Que tinham mais de um milhão De inscritos Como eu Tazercraft Tivilena Eu fico louco Lucas Lira Tem youtubers Muito grandes E a gente Movimenta Massas Movimenta Bastante gente É errado O cara Falar que Youtuber É uma coisa É um detalhe Não é um detalhe É uma coisa Que puxa muita gente Tem gente Que vai lá Tem criancinha De 5 anos Que vai lá Pra quê? Você acha Que ele quer ver O carro lá? Você acha Que ele quer ver O Playstation Que lançou? Não cara Ele quer ver o youtuber Só isso Então eu acho Que o mínimo Que o evento Deve oferecer É segurança Pra todo mundo Organização E é isso Que eu acho Que é o mínimo É o mínimo Eu não quero Receber nada Da BGS Jamais Eu pago Com o meu dinheiro Mesmo E dane-se A única coisa Que eu quero É poder pagar Né Pagar Com o meu dinheiro Mas Poder falar Com todos os meus inscritos Que dessa vez Eu não consegui Falar com todo mundo Tá E é isso Pessoal Eu espero Que tenha ficado Claro Essa parte De ter tirado Os youtubers Não tem nada A ver Eu também Não fui expulso Em nenhum momento Não me agrediram Não fizeram nada Porque se tivesse Me agredido Eu ia deixar Um tapa na cara Tá brincando Tô brincando Tô brincando Mas Não fui agredido Em nenhum momento Não fui Não me xingaram Não falaram nada Então Nesse quesito Tá de boa Tudo bem E é isso Pessoal Agora Os vídeos Voltam normalmente Beleza Tá tranquilo Meio dia Duas e seis Da tarde Os vídeos Hoje por exemplo Vamos ter três vídeos E bola pra frente Vamos que vamos É nóis E O canal vai sofrer Algumas mudanças A partir de agora Tô bastante empolgado Com a BGS Encontrei muita gente lá Eu não imaginava Que a nossa influência Era tão grande assim E é isso galera Nos vemos no próximo vídeo Acho que amanhã É Acho que amanhã Saem essas novidades aí Pra vocês ficarem inteirados Sobre o que vai acontecer No canal Tudo bem? Então é isso galera Valeu Falou E Tchau